A Bancor Brás pensa no meu lazer. Com o Clube Bancor Brás, eu conto com mais de 7 mil hotéis do mundo inteiro. Além disso, ainda tem agência de viagens que oferece diversos produtos turísticos. A Bancor Brás pensa nas minhas conquistas. Com ela, fica fácil adquirir o meu imóvel. E automóvel também. A Bancor Brás pensa na minha segurança, com seguros em vários segmentos. A Bancor Brás pensa em você. Bancor Brás é consórcio. É seguro. É turismo. É para você viver melhor. É para você viver melhor.